Amigos do portal JC24H, bom dia! Amanhã do dia 17 de fevereiro, mais uma vez ingressando na seara da política, o JC24H, e transmissão desta feita, ela é o seguinte, ela foi vereadora por dois mandatos, sempre na oposição, diga-se de passagem, uma oposição bem atuante e sensata. Sempre prudente, elogiava quando necessário, mas também cobrava de maneira veemente, quando precisa. Foi candidata vice-perfeita, foi também candidata suplente senadora, na chapa do senador Robert Rios, e vai conversar com a gente a partir de agora sobre eleições de 2020. Nós estamos falando da professora, ex-vereadora Ana Cleide, que é a nossa entrevistada a partir de agora, nós estamos ao vivo. Vereadora Ana Cleide, bom dia, muito obrigado por receber aqui, receber a reportagem do JC24H. E a eleição de 2020, qual o comportamento, qual o futuro, qual o objetivo da liderança política da Ana Cleide? Bom dia, Temístico, é um prazer muito grande estar aqui com você. A nossa importância é voltar àquela casa, para que a gente possa continuar o nosso trabalho como vereadora. Então, nós estamos como pré-candidata à vereadora da nossa cidade. Bom, a gente viu nas redes sociais, Facebook e tudo mais, alguns lançamentos não oficiais, é claro, como, por exemplo, do líder político Avelino Leva, e chegamos a ver, inclusive, a história indicada como vice. Ali, então, trata-se de uma vontade individual de uma pessoa, ou grupo, ou fake news, como é que é? Não, é fake news, com certeza. Nós indicamos, sim, o nome do Avelino, por entender que a pessoa que está muito bem preparada, a pessoa que tem amor com o Floriano. Então, eu costumo dizer, agora nesse momento, tem visto que quando vem aquela tempestade, depois vem a bonância. Então, a tempestade foi quando Alguém Reis desistiu de ser candidato, nós ficamos sem saber para onde ir, como fazer, o grupo todo, um grupo forte, um grupo que está se mantendo. Então, o nosso amigo, também do Avelino Neiva, uma pessoa que tem serviço prestado à nossa cidade, nós lançamos e está dando certo como pré-candidato à prefeita à nossa cidade. Ele já deu uma resposta em relação à aceitação ou não dessa proposta? Olha, está sendo feito, assim, muitas conversas, muitos entendimentos e, com certeza, essa resposta é bem positiva. Em relação ao trabalho que a senhora vem fazendo com o objetivo de voltar à Câmara Municipal, como é que está em termos de formação de grupos, aceitação de partidos, enfim, como é que estão os trabalhos pré-campanha? Ótimo, o nosso partido, o Democratas, é um partido, eu quero até dizer, ressaltar aqui, que eu estou afiliada no Democratas desde 1982 e nunca saí do meu partido e o partido deseja que a gente seja candidato, ter candidatos. E nós temos já um número bom de pré-candidatos a vereadores. Iremos, sim, à luta com o pré-candidato à vereadora e temos, sim, muitos nomes para esse fim, para que a gente possa fortalecer cada dia mais o nosso partido. Em termos de quantidade de pré-candidatos, está para se misturar nesse momento ou ainda está sendo avaliado e convidado os novos nomes? Olha, nós já temos um número bom, né, tipo, nós já temos uma média de 12 a 15 candidatos certos e iremos buscar muito mais, porque nós queremos fechar o número que tem que realmente, o número real, né, que é de 22 candidatos. Então, fechando esse número, com certeza iremos fazer dois ou três, né, e fica aí um suplente muito bem seguro e todos os suplentes. Bom, considerando que o grupo trabalhou muito o nome do líder político Almir e depois desistiu, e agora vem trabalhando o nome do doutor Adelino, que está fazendo avaliação, existe uma espécie de terceira via, caso haja uma desistência, por qualquer motivo, do doutor Adelino? Olha, tudo é possível, né, mas eu acredito que a rendatura do doutor Adelino, a candidata a prefeito, irá dar certo. A gente não imaginou ainda nessa terceira via, mas com certeza vai dar certo, porque o doutor Adelino é uma pessoa que tem, sempre olhou para Floriano. Em todas as suas gestões, como secretário, como presidente, ele sempre olhou para Floriano, porque ele ama Floriano, ele é de Floriano e ele quer fazer muito mais como prefeito de Floriano. E a senhora, com certeza, já deve ter em mente tudo o que pretende fazer, se conseguir atingir seu objetivo, que é votar a Câmara Municipal. Com certeza, Denise, nós estamos, assim, bem preparadas, preparadas, aliás, para o trabalho, né, como vereadora. Nós já fizemos esse papel, iremos fazer muito mais, com muito mais experiência, porque todo dia que a gente amanhece, a gente tem uma experiência melhor. E quero dizer que fiz o meu papel naquele momento, com projetos, com bastantes requerimentos, mas o papel mais importante, que eu costumo dizer, é o papel de fiscalizar o executivo. Então, o prefeito, qualquer prefeito, que seja em situação, que seja de oposição, terá a, hoje, pré-candidata, mas digamos que sejamos eleita, terá a Ana Cleide lá, para realmente fiscalizar tudo do executivo, que é esse o papel número um de um vereador. Vereadora, muito obrigado e sucesso na jornada. Tá, obrigada, Denise, eu que agradeço. Ok, então, começamos aí com a ex-vereadora Ana Cleide, que é pré-candidata ao cargo, né, para ter e voltar com a rua municipal. E a gente agradece a cada um de vocês aí que participou, com os seus bons dias, acompanhando a gente. Vamos finalizar por aqui, portal JC, 24 horas, com você.